KS junto com Dana Paola vão ser protagonista de uma nova série. Confira esta mega notícia depois da vinheta. Roda! Olá, para quem não sabe, o meu nome é Robson. Neste vídeo, vou dar a informação se KS vai ou não fazer uma série junto com Dana Paola. Confira agora! Segundo informações ainda não confirmadas, KS vai fazer uma série que ela vai ser protagonista junto com Dana Paola que é uma atriz muito famosa. Tem 23 anos e ela é mexicana. Segundo informações, a nova série vai ser chamada de Quinzeaneira. Quinzeaneira quer dizer o quê? Que a protagonista vai ter, não sei se é verdade, vai ter quinze anos. Não sei se vai ser KS ou Dana. Todos já estão falando que já está confirmado. Porém, KS ainda não se pronunciou sobre este caso. Só vai estar confirmado quando ela dá o ok. Ok, mas tudo indica que vai ser confirmado, porque ela já viajou para o México. A outra protagonista também é do México. Isso faz todo o sentido. E KS disse que tem vários planos a ir no México. Então, é quase 100% confirmado essa notícia. Agora só nos resta aguardar a confirmação de KS e torcer para ser verdade, porque vai ser top demais. Ok, este foi o vídeo. Estas foram as informações até o momento. Espero que você tenha gostado e até as próximas notícias. Tchau!